Música Saludações Netwebáticas Ora meus pessoal, eu sou o Netweb e sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube Com também a parceria com BenchX Não se esqueçam de passar então em BenchX.com Outro site de overclocking, de modding, de gaming e de reviews Não se esqueçam de também ativar o sininho para receber as notificações Deixem-me um comentário, deixem-me uma subscrição e deixem-me um like O vosso feedback é apreciado Vamos tentar fazer o unboxing de uma Ashencam Portanto, é a Econ H8R Esta câmera custa a volta de 100€ Portanto, foi enviada por uma entidade que agora não posso dizer quem é Mas está disponível na Amazon Está disponível na Gearbest também Portanto, nos vossos sites normalmente está disponível esta câmera Isto é a marca chinesa para aí, sei lá, não sei Isto é louco e também um tratamento assim meio ruim de raspadela Mas deve ter vindo no fundo da caixa da encomenda e etc Portanto, vamos lá ver como é que esta câmera é, ok? Portanto, vamos abrir, isto é tudo plastificado Portanto, vocês podem ver aqui, é tudo plastificado Portanto, temos aqui também algumas das suas constituintes, não é? Características Real 4K mais 2 screens Portanto, tem o display no monitor E não é 4K adaptado, é mesmo o 4K real Ultra HD 4K mais waterproof Portanto, dá para ir para debaixo de água gravar em 4K Também temos o vídeo 4K 30 2.7K.30 1080 60, 1080 30 720 Slow motion E temos a parte de baixo de água vai ser mesmo até os 30 metros Que é bastante correio Temos também um microSD HC card que não está incluído A bateria dura mais ou menos em 4K 50 minutos E temos um micro USB HDMI para saídas de áudio e de vídeo Para vocês ligarem o vosso action cam ou o vosso PC e etc Para passarem para lá o conteúdo ou mesmo gravarem os vossos vlogs Depois, o que é que isto tem mais? Não tem mais nada Vamos mesmo passar aqui o unboxing Portanto, bora lá Como é que isto abre? Portanto, para abrir vou precisar aqui da minha naifa Da minha Can't Beat Ruby Que também tem o unboxing no vosso canal Podem ir lá checar Já abre isto Agora se for comentário para cima, certo? Ah, era mais fácil do que o que eu pensava Portanto, aqui montes as cenas, montes as cenas Ainda cá para fora, ainda cá para fora Ok, temos a parte de plástico que não é interno para nada Temos aqui esta caixinha que supostamente traz todos os cabos e adaptadores, etc Também tem aqui uma cena para abrir, vamos já fazê-lo Isto já está E temos aqui a Action Cam, portanto isto também não interessa Ok, está bonita, é bonita, é uma Action Cam bonita Vocês podem ver aqui, é bonita Dá para tirar aqui? Dá sim senhora, ok, já tiramos Temos também aqui esta cena, que supostamente é um botão Vamos abrir aqui isto Qual é o conteúdo desta caixinha Com tudo aqui muito bem organizado Cabos, cabos e cabos isto também não interessa Ora bem, temos aqui o que eu penso ser um adaptador para bicicletes Portanto, um adaptador para bicicletes Temos aqui mais um adaptador Outro adaptador Mais um adaptador Montes de adaptadores O cabo USB para ligar ao voce PC Estes supostamente são correntes Já são correias Está fecha Montes de correias Como está fecha Tem mais uma abraçadeira Portanto, aquelas que colam Muito fecha E temos aqui mais uma abraçadeira Mas esta depende porque esta cola Muito fecha Portanto, o conteúdo estão cá O que é que esta caixa tem? Ui, mais cenas pessoal Ai meu Deus, tanta cena Portanto, temos a bateria Temos a bateria da câmara Aí está, a bateria da câmara Temos o que mais? Temos o que mais? Temos o que mais? Tanta cena, meu Deus Temos o parafuso, adaptadores Correias O paninho para limpar Mais cenas para adaptar Mais... Isto possivelmente deve ser para as bicicletas Qualquer coisa assim Isto agarra Montes de acessórios Portanto, esta câmara por 100€ Traz montes de acessórios Traz o palo stick Aqui o stick Uou Que não é bué Ei Não é bué Muito fixe Isto está almofadado Muito fixe Portanto, temos aqui montes de acessórios O palo do pasticar Etc Montes de acessórios Montes de acessórios Só pôr aqui a faca de lado Para não haver perigos Temos aqui a parte de levar a câmara Para debaixo de água também Portanto, vocês estão olhando aqui Câmarazita Debaixo da água E agora a câmarazinha É esta Portanto, a câmara Sendo esta Epá, eu acho que... Está... Vamos ligar, não é? Está aqui o display É por aqui É por aqui É por aqui o que faz Vamos ligar Ok, conseguimos tirar aqui então a câmara Acho que... É ou ainda não vem Se calhar vem Aí está Portanto, temos aqui a caixinha Que permite então ir para até 30 metros debaixo de água Portanto, totalmente cheio de acessórios esta cena E aqui está a pequena câmara Portanto, está aqui a Econ H8F Esta câmara... Vamos agora ver como é que isto se mete aqui a bateria Portanto, será que é em baixo? Exatamente Ui, tem outra bateria! Portanto, temos uma bateria de sobra Ok Está fixe Portanto, nós vamos ter que... Ah, isto é para puxar, ok Está fixe Temos duas baterias Qual é a câmara action cam que vem com duas baterias, pessoal? Pois, eu também não sei Portanto, temos aqui... Aí está Portanto, não tem card Mas está cá A câmara já está aqui a mexer Portanto, podem ver aqui a minha cara A minha carinha aqui Está a gravar Tem aqui todo um conjunto de fatores que nós podemos então configurar Temos uma entrada para o cartão Aqui Não sei se conseguem ver Temos uma entrada para o cartão Uma entrada USB Aliás, mini USB E uma entrada mini HDMI Temos aqui então o botão também do Wi-Fi Aqui de lado Que nós vamos tentar ligar Waiting for Wi-Fi connection Portanto, este é todo o conjunto de acessórios que a câmara traz Desde duas baterias O comando aqui para longo alcance O pau de selfie Todo um conjunto de adaptadores Os cabos A caixinha para entrar dentro de água E temos propriamente a câmara A câmara, como vocês podem estar aqui a ver É uma câmara bastante igual às outras Digamos assim Temos aqui a parte da bateria Temos o ecrã que agora não está a mostrar nada Temos as duas entradas Uma para HDMI e outra para USB E temos ali a entrada também para o micro SD Aqui estes três pontinhos São exatamente o microfone da câmara A lente ainda está ali tapada Portanto, esta é a Econ 4K H8R Aqui para navegar no menu Portanto, nós vamos carregar no power Portanto, não há cartão inserido Aqui na parte da frente Temos o power que também serve de modo Portanto, nós agora vamos mudar o modo Como vocês podem ver Estamos a mudar o modo Outra vez Só que o momento não é muito fácil Pronto, estamos a mudar o modo Vários modos de fotografia E agora o modo de vídeo Como é que nós vamos entrar no menu do modo de vídeo Espera, ainda está em 8ps Isto está em 8ps Vamos então fazer aqui mais uma vez Exatamente Temos aqui então um menu que tem vídeo, foto e settings Então nós vamos carregar aqui no botão do Wi-Fi E ele vai passar para settings Nós vamos agora carregar no botão Que serve para tirar a foto ou o vídeo E vamos carregar para baixo Temos vídeo resolution Photo resolution Looping video Metering Que eu não sei o que é Temos também o que é aí Time stamp Exposure Bus photo Timelapse Eu acho que isto é em português Se calhar Continuous lapse Power frequency Temos aqui a data E agora como é que isto vai para cima Não vai ter que estar à volta isto tudo Upside down Sound indicator Power saver Portanto é tudo uma questão de nós Conseguirmos então Configurar esta câmera à nossa maneira E agora vou só aqui as linguagens Para ver se isto fica em português Aqui E agora carrega onde? Carrega cá em cima? Eeee Cá em cima mesmo Novamente aqui Neste botão Nós vamos carregar então Até português Aí está Vamos selecionar português Indioma Espetáculo Uma câmera que custa 100€ Traz esses acessórios todos Tem uma resolução 4K E etc Portanto pessoal Temos aqui uma excelente Action camera E para mais vem em português Que facilita muito O pessoal mais novo Ou até mesmo Quem não percebe O inglês Esta câmera Esta câmera É bastante intuitiva Portanto para sair daqui Nós vamos fazer aqui no botão Exatamente Cartão não existe Etc etc Ok Muito fixe Portanto Temos aqui então esta câmera A Econ Temos vários acessórios Espero que tenham gostado deste unboxing Agora é uma questão de experimentar a câmera E vão seguir então alguns exemplos Com o que eu gravei já esta action camera Espero que tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam ainda a subscrição aí em cima Não se esqueçam também de ativar o sininho Para receber as notificações Deixar o vosso feedback aí nos comentários E deixar o like para ajudar na partilha E no vosso feedback para saber se estou a contribuir para o vosso agrado ou não Espero que tenham gostado Esta foi então o unboxing da Econ Que podem encontrar então na Amazon Na Gearbest Tem vários sites de tecnologia De informática Esta então é a Econ H8R Que tem uma resolução 4K Dá até 30 metros de baixo de água E segue aí na descrição O link onde podem encontrar Onde podem adquirir E também mais algumas especificações Aliás isto está tudo aqui Estás tudo aqui a dizer O que é que vocês podem montar Para andarem de bicicleta De baixo de água Etc 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 Sou NetWeb Espero que tenham gostado Arrasa! NetWeb is off! Beat it! Beat it! Beat it! Beat it!